Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultou Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre sinergia. E olha, grosso modo, sinergia é a capacidade que duas ou mais pessoas têm de interagirem entre si para produzir um resultado, normalmente um resultado que se espera seja positivo. Trazendo isso para dentro do contexto das organizações, não refere-se apenas a entrosamento entre pessoas, mas sim nas diversas áreas organizacionais. E aí a sinergia, nesse caso, refere-se ao resultado que emerge, aquele comportamento que emerge da interação de todas as partes da empresa. Esse conceito tem muita proximidade com a ideia de organização como um todo complexo, cujo comportamento emerge da interação de todas as partes. Então, quando se fala em abordagem sistêmica, quando se estuda, por exemplo, os ensinamentos do grande Edgar Morin, que é um dos pais da abordagem sistêmica, um dos nomes de maior referência da abordagem sistêmica, a ideia de sinergia tem uma relação muito próxima com tudo aquilo que se entende por sistema complexo, ou seja, um sistema cujo comportamento depende essencialmente de como as partes, as áreas partes daquele sistema interagem entre si. Não adianta nada que uma organização tenha uma excelente área comercial, uma área comercial muito ativa, com vendedores engajados e comprometidos, e muito eficazes ali, produzindo avalanches de pedidos, se você não tem uma área de produção que dê suporte a essa demanda da área comercial. Então, se você vende e não entrega, isso vai causar um mal-estar terrível, um erro estratégico pavoroso para qualquer negócio, porque pior do que não vender, é vender e não entregar, porque ali o cliente vai ficar extremamente insatisfeito, e é provável que ele não queira comprar mais daquela organização, porque perdeu a confiança nela. Então, é preciso que haja sinergia, equilíbrio. Se você imaginar, por exemplo, um time de futebol, há sinergia, pode-se dizer que há sinergia num time de futebol, quando há entrosamento. Dentro da empresa é a mesma coisa, as áreas da empresa têm que estarem bem entrosadas. Então, é assim que a área comercial precisa estar bem alinhada com a área de produção, que tem que estar alinhada com a área de logística, porque também não adianta nada você vender, produzir e não entregar para o cliente. Então, a área de logística também tem que estar bem balanceada com essas outras duas, para que você possa vender, produzir e entregar de forma tempestiva, para que o cliente fique satisfeito e mantenha aquela relação positiva com a empresa. Então, sinergia é isso, sinergia é essa ideia de que o comportamento do todo é resultado da interação entre as várias partes, é o resultado do equilíbrio e do balanceamento, do balanceamento harmônico entre todas as partes, aquela harmonia entre todas as partes. Quanto mais entrosada for, quanto mais entrosamento houver entre as várias partes de uma organização e de uma situação qualquer, onde haja ali pessoas e tarefas para serem feitas, quanto mais entrosamento houver naquele conjunto de pessoas e objetos, melhor será o resultado, maior será a sinergia. Então, essencialmente é isso daí, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento. Por hoje era isso, grande abraço e até a próxima.